Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Decisão da Justiça determina que a CAEMA interrompa o lançamento de esgoto não tratado nos rios e praias de São Luís. Empresários pedem antecipação da abertura do comércio de rua na capital nos dias que antecedem o Dia das Mães. PM que matou o policial do Piauí na frente do filho é expulso da corporação no Maranhão. E ainda, chuva de meteoros poderá ser vista nesta quinta-feira aqui no Estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A Justiça Federal determinou que a CAEMA interrompa o lançamento de esgoto não tratado nos rios e praias de São Luís. A CAEMA tem um prazo de seis meses para cumprir a determinação. O prazo de até seis meses que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, tem para fazer adequações é uma determinação da Justiça Federal que reconheceu o mau funcionamento de um conjunto de equipamentos, entre eles as estações de tratamento do Jaracati, Bacanga e Vinhais e diversas estações elevatórias. Órgãos ambientais e MPF fizeram vistorias. Além disso, análises laboratoriais nortearam a decisão. A determinação da Justiça Federal é baseada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Na apuração, eles apontam falhas em equipamentos e nas estações elevatórias de esgoto que provocam a poluição em praias, rios e manguezais de São Luís. Se aquela contaminação está vindo da CAEMA ou se ela teria outras fontes. Então, toda vez que se faz uma avaliação de impacto ambiental, tem que ser precedida essa avaliação num diagnóstico, que é uma caracterização da situação. Um monitoramento e relatórios devem ser publicados no site do Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, em caso de descumprimento à multa diária no valor de R$ 50 mil. Os parâmetros do licenciamento ambiental para os lançamentos de efluentes líquidos e sólidos das estações de tratamento de esgoto nos rios e praias de São Luís devem ser adequados, também neste prazo de seis meses. Então, essa denúncia, se ela for específica para a CAEMA, então a Justiça vai cobrar uma ação da CAEMA. O que a sociedade tem que discutir, avaliar, é se essa ação deveria ser mais ampla, não só em relação à CAEMA, mas em relação a todos que estão irregulares. Em nota, a CAEMA informou que até o momento não foi chamada para se manifestar judicialmente sobre a decisão. Cobranças a mais na fatura ou indevidas devem ser ressarcidas ao consumidor. O que muita gente não sabe é que esse valor pode ser devolvido em dobro. O PROCON orienta o consumidor a procurar o órgão caso se sinta prejudicado. Entre todas as empresas ou instituições, algumas delas sempre figuram no topo da lista pelo cometimento da prática. Por isso, o consumidor precisa ficar de olhos bem atentos. Exatamente, o consumidor precisa estar atento a tudo que ele contratou, a todas as faturas, ler os contratos, é importante, para que justamente ele não pague nada que é indevido. Fora os encargos ou taxas que já estão incluídos no contrato firmado, a cobrança de outros valores como seguros, sem o consentimento do cliente, é considerada indevida. Quem é vítima desse tipo de situação, poderá ter o ressarcimento do valor dobrado da cobrança em questão. A gente precisa saber, o consumidor precisa estar ciente que ele tem esse direito e ele pode reivindicar. Somente reivindicando ele vai conseguir, porque de fato, esse é um direito, o ressarcimento em dobro, que normalmente as empresas não concedem quando o consumidor vai em busca. Então, a gente precisa, de fato, a intervenção do PROCON para que a lei seja cumprida. A orientação do PROCON é que, se o consumidor não conseguir resolver essa situação junto às empresas ou instituições, que procure o órgão para formalizar uma denúncia. Só assim, será possível evitar de ser lesado com cobranças indevidas. Esse direito é um direito muito comum a gente solicitar, nos pedidos da primeira carta de atendimento que a gente faz, e também nas conciliações. É uma solicitação bem comum que a gente reivindica. O artigo 42, parágrafo único do CDC. O prefeito Eduardo Braide realizou na manhã de hoje a entrega de 28 novos ônibus que deverão incrementar a frota do transporte público de São Luís. Os 28 novos veículos são equipados com ar-condicionado e adaptados com elevadores para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus possuem três portas, o que facilita o embarque e desembarque de passageiros. Todos com acessibilidade, com elevadores em operação. São veículos que virão reforçar esse combate à aglomeração nesse período de pandemia para que a gente evite a propagação do vírus e dando qualidade e conforto no serviço de transporte a essas comunidades que tanto necessitam desse serviço. Os novos veículos já têm os destinos definidos. 22 deles vão atender a zona rural da capital São Luís, além da área Itaquibacanga. Os outros seis vão atender a população que vive no bairro da cidade operária. O planejamento foi realizado de acordo com a demanda de usuários do transporte público na cidade. A entrega aconteceu nas proximidades da Praça Maré-Aragão, na região central de São Luís. Após a solenidade, os ônibus partiram imediatamente para as áreas de atuação para atender a população que necessita do coletivo. O prefeito de São Luís, acompanhado da primeira dama, vistoriou a entrega dos ônibus. Eduardo Brad destacou as ações no transporte público para evitar aglomerações dentro dos coletivos. Ainda mais importante neste momento de pandemia, que parte da entrega de novos veículos para aumentar a frota circulando pela cidade, e o Rapidão, ônibus articulados que transitam com menos paradas e mais celeridade aos usuários do transporte público. Nós temos hoje uma frota de 661 ônibus rodando. Esses 28 que chegam, chegam para somar. Não serão outros que serão substituídos por eles. Então nós vamos aumentar a frota aqui na cidade de São Luís. Já temos mais oito Rapidão que estão rodando pela cidade, fazendo um serviço de qualidade que já foi aprovado pela população. E a tendência é agora a gente aumentar cada vez mais a frota, até por conta desse período de pandemia que a gente sabe a necessidade que tem de evitar aglomeração. A prefeitura também tem investido na mobilidade urbana, com intervenções em ruas e avenidas da cidade. O que permite também mais rapidez nos deslocamentos, não só dos ônibus, do transporte público, mas também os outros veículos que circulam por São Luís. Nós temos aí um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, nosso secretário Cláudio Ribeiro, apontando para ser mostro os principais trechos que precisam de recuperação de ruas e avenidas para que a gente melhore a trafegabilidade em nossa cidade. E o trabalho não para. Daqui para frente vai aumentar cada vez mais. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe aí o seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, os números da Covid-19 aqui no Estado. Você fica agora com imagens da Avenida Carlos Cunha, em São Luís. A gente volta em instantes. Até já. Novas doses da vacina AstraZeneca chegaram hoje ao Maranhão. São 111.700 doses do imunizante para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades gestantes e puérperas e também aquelas com deficiência permanente. As doses foram encaminhadas para a rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela distribuição aos municípios maranhenses. Os profissionais da educação das redes estadual e federal, a partir de 30 anos, poderão se vacinar amanhã em São Luís. Podem se vacinar professores, gestores, supervisores, merendeiras, zeladoras, porteiros, técnicos da ativa de unidades cadastradas no MEC com lista enviada para a Secretaria Estadual de Educação. A vacinação acontece das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde no drive-thru do São Luís Shopping e no Centro Integrado Rio Anil, localizado no antigo Sintra, no bairro Rio Anil, na capital. Em Imperatriz, mais de 50 mil idosos já foram vacinados. A cada dose, muitos revelam a emoção pela sensação de segurança diante de um inimigo que abreviou a vida de quem ainda tinha muita história para contar. A cada dose aplicada, o sentimento é de gratidão. Faz tempo que eu estava esperando por esse momento. Até que, enfim, graças a Deus, chegou. Até agora, foram aplicadas mais de 54 mil doses da vacina contra a Covid em Imperatriz, sendo 37 mil 454 para a primeira dose e 17 mil 372 para a segunda dose. Aqui em Imperatriz, a vacinação já está na faixa etária de 60 anos. Com a chegada de mais doses, o ritmo de vacinação aumentou nos últimos dias. Sinal de esperança e a expectativa de mais gente contemplada com a imunização contra a Covid-19. Uma campanha que todo mundo esperava, porque há muito tempo que a gente está sem poder fazer as atividades normais, que a gente levar a vida como a gente levava antes. Então, participar dessa conquista, para mim, está sendo muito importante, é muito gratificante. O bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, estava bastante emocionado ao tomar a sua primeira dose. Estou muito feliz e muito emocionado de receber a vacina e saber que ela é proteção para mim e para milhares, milhares e milhões de pessoas deste país. Um gesto maravilhoso que ele veio tomar a primeira dose dele também. A gente ficou muito feliz dele ter vindo aqui. Agora os números da Covid-19 aqui no Estado. Acompanhe comigo na tela. E agora a gente faz um giro de notícias. Pelo Estado. Aqui em Imperatriz, a vacinação é para pessoas com comorbidades. A estimativa é que 50 mil indivíduos façam parte desse grupo prioritário aqui na cidade. Esta é a terceira fase da campanha que acontece por etapas. E neste primeiro momento serão vacinadas grávidas, puérperas, com doenças pré-existentes, pessoas com síndrome de Down e aquelas com deficiência permanente de 59 anos, cadastradas no benefício de prestação continuada, o BPC. Foi publicado no Diário Oficial do Estado a expulsão do quadro da Polícia Militar do soldado Francisco Ribeiro dos Santos Filho, acusado de matar a tiros o cabo Samuel de Souza Borges, do Piauí, em fevereiro de 2019. O assassinato de Samuel aconteceu na frente do filho, próximo a uma escola na zona leste de Teresina, após uma discussão de trânsito. Um vídeo mostra o momento em que o policial é atingido por três disparos. Francisco está preso em um presídio militar em São Luís, mas até hoje não foi julgado pelo crime. Um casal morreu carbonizado após um acidente envolvendo um caminhão na M.A. 03, no município de Brejo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal estava no caminhão com um carregamento de calcário no momento do acidente. Testemunhas relataram que um motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo, saído da pista e capotado. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, empresários pedem antecipação da abertura do comércio de rua na capital nos dias que antecedem o Dia das Mães. Empresários encaminharam um pedido especial ao governo do Estado solicitando que o comércio de rua na capital possa abrir com uma hora de antecedência nestes dias que antecedem o Dia das Mães. A Câmara de Dirigentes Logistas encaminhou o pedido à Secretaria Estadual de Indústria e Comércio para que o comércio de rua abra as portas com uma hora de antecedência, portanto, às oito horas da manhã, pelo menos nesses dias que antecedem o Dia das Mães. Outra justificativa apontada pela Câmara de Dirigentes Logistas para aumentar o tempo de atendimento ao público é uma pesquisa que foi realizada pela entidade que mostra que boa parte dos consumidores pretende comprar agora neste período do Dia das Mães. 77% das pessoas entrevistadas vão comprar alguma coisa no comércio, vão comprar alguma coisa no comércio, isso a nível de Brasil, em São Luís não é diferente, então por isso que a gente fez essa solicitação para o secretário de Indústria e Comércio. Pelo menos por enquanto o horário de funcionamento do comércio de rua pelo decreto estadual está mantido das nove da manhã às nove da noite. Mesmo com o comércio fechado e antes desse horário previsto de abertura das lojas, a movimentação de pessoas já é levada na Rua Grande, por exemplo, principal ponto de comércio na região central de São Luís. O presidente da CDL lembrou que o Dia das Mães é a segunda principal data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal, e que no ano passado o comércio estava fechado neste período por conta do pico da pandemia entre março e maio de 2020. Uma perda de 91%, mais ou menos, mais de 90%, tendo em vista que estava tudo fechado, mas era necessário, era necessário. Agora, vale ressaltar que essa antecipação do horário, e não só a antecipação, mas todo o horário do comércio, ela precisa continuar, e é isso que continuar com os protocolos sanitários. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Em São Luís, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Balsas, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Em Itapecurumirim, sol com algumas nuvens, chove durante o dia e à noite, a mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. Moradores aqui do estado vão poder presenciar na noite de hoje uma chuva de meteoro. Por São Luís está próximo à linha do Equador, há mais chances de ver na capital. Especialistas dizem que, em condições ideais, poderá ser observado até 40 meteoros por hora. Esse fenômeno acontece sobre a chuva de meteoro, quando a Terra passa próximo de qualquer rastro, dejeto provocado pelo deslocamento de um cometa em torno do Sol. Então, quando ele vai passando, está certo, próximo ao planeta, nós também temos aqui um sistema planetário, né? Todos os nossos planetas aqui, está certo? Então, com o meto errante, ele pode passar, está certo, aleatoriamente, está certo? Dando a sua volta, né? A volta em torno do Sol, está certo? Resumindo, está certo? O perigeu, que é mais próximo do Sol e também o seu apogeu, o mais distante do Sol. Então, isso aí acontece com todos os cometas, né? No nosso caso, o caso que vai acontecer hoje, é justamente o cometa de Halley, que passou, está certo? Deixando esse rastro de fragmentos, rochas, deixando ele no espaço, né? Ou seja, uma parte dele, está certo? Que foi consumida, está certo? Ele ficou no espaço, ao longo da sua trajetória. As reportagens dessa edição, você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora, interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens da Avenida Dordival Pinheiro, em Imperatriz. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.